Ela nasceu? Que horas que ela nasceu? Ela nasceu no meio-dia Gente, a Sara nasceu no meio-dia Estamos aqui com a própria... A própria... Mãe da Sara Mãe da Sara Eu tinha outro nome É a mãe da Sara, meu filho E aí, você depois da Rá, pra gente? Era um dia chuvoso Mas ficou rostinho, Ana, nem vi Não é ruim, não vai assustar também Era um dia o que? Chuvoso? Chuvoso? Dia 27 de novembro Você nasceu debaixo da chuva Que romântico E aí, ela era bem gordinha e cabeluda Uma menina gordinha e cabeluda Nascida num dia de chuva Debaixo da chuva Nasceu na rua, né? Ok É a Sarinha Completando 21, Forever 21 Seu vigésimo primeiro ano de vida Babai, Sarinha Você quer continuar ou o quê? Eu queria perguntar Como é que você está se sentindo A Sabela, a Sabela Eu acho que a Renata já perguntou isso Mas eu perdi essa parte Eu deixei pra você Eu estou me sentindo muito realizada Nessa nova realização da minha vida Ok Quando alguém quer fazer alguma pergunta Aproveita, a vela está aí Eu posso Ups Ok Pra onde a vela apontar Ok, gente Cobertura completa Sara 21 anos Tchau 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 Tchau